Touro Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você terá muito o que fazer para encaixar as pessoas próximas em sua agenda. Apesar de uma tendência a refletir demais, você manterá o equilíbrio ao tomar ar fresco e preservar sua independência. Humor Seu apego às suas raízes vai surgir inesperadamente em suas considerações. Ao se deparar com o desconhecido, quem poderia viver sem isso? Amor A vitalidade e a plenitude estão esperando por você. É hora de se abrir e declarar seu amor ardente. Dinheiro Você terá a chance de demonstrar que tem uma visão global que pode beneficiar a todos. Expresse suas opiniões e fale sobre suas dúvidas também. Trabalho Você pode se confundir facilmente. Se você tiver que escrever relatórios, por exemplo, vá direto ao ponto, antes de qualquer outra coisa. Tenha um bom dia Touro. Até amanhã.